13 anos vivendo de frutas e vegetais cruz predominantemente, ou seja, numa dieta crua, frugívora, onde frutas e vegetais predominam drasticamente na minha dieta. Então, obviamente, eu tenho o consumo de outros alimentos de origem vegetal, como oleaginosas, raízes, leguminosas, até umas ervilhas frescas, mas a base da minha dieta foi o que vocês conseguem ver primariamente aqui ao longo desses 13 anos. Obviamente, com muito mais alimentos do que eu consigo demonstrar aqui, mas eu vou mostrar aqui hoje o que eu estou comendo no presente momento em Portugal. Eu estou dando aulas e palestras aqui em julho de 2019 e quis mostrar para vocês um pouquinho das coisas boas que tem frugívora em Portugal para vocês, se estiverem por aqui ou se vocês forem portugueses, darem uma olhada e fazerem proveito disso. Bom, primeiro de tudo, eu acabei aprendendo que os hotfruits daqui são a melhor pedida para compra. É comum no mundo como um todo, no Brasil também. Eu prefiro muito mais um hotfruits do que um supermercado. Esses daqui são os pêssegos paraguaios ou paraguaianos, né? Eles são pêssegos redondos, achatados, é diferente, eu não sei se dá para ver, vou botar mais ênfase no vídeo. Mas eles são mais doces do que os pêssegos usuais, até onde eu consegui ver. Também consegui eles a 30 centímetros, porque estavam levemente batidos ou com algum danozinho, mas só que você perde 1% da fruta e paga 5 vezes menos. Clementinas, eu acho que é o nome dessa variedade de tangerinas aqui, muito boas, paguei 1,20 euro. Kiwis aqui são bem abundantes, também paguei bem barato nele, nesses daqui eu acho que 1,40 euro de euro. E ainda assim, já consegui Kiwis Senggou de até 30 cêntimos no chinês aqui perto, em Lisboa, onde eu estou hospedado. Cogumelos, isso daqui é só uma parte dos cogumelos que eu comprei ontem, mas na verdade eu comprei 1,50 quilo a 50 cêntimos de euro, alguma coisa assim do gênero. É muito, muito, muito barato, porque ele está um pouquinho maduro demais para passar. Uma das coisas que eu estou aproveitando bastante também é o espinafre. Esse espinafre, essa variedade que é vendida nos Estados Unidos e aqui na Europa, ela é bem doce, bem macia e não tem a distingência nenhuma, né? Porque o espinafre, na variedade brasileira, você tenta comer algumas folhas e já começa a grudar na língua, não fica legal nem um pouco, o aipa aqui é um pouco diferente, é mais salgadinho, digamos assim, o repolho deles, o que eu tenho visto é muita coisa, é muito em conta em relação ao Brasil, no final das contas. Obviamente, por ser 1 euro para quase 5 reais, talvez não fique tão barato certas coisas, mas se você for pensar em euro, fica realmente muito barato, a comida aqui é mais barata que no Brasil, em termos de frutas e vegetais, né? Paguei 60 cêntimos de dinheiro nesse tomate salado. Uma coisa que é bem legal são os milhos doces, também tem nos Estados Unidos e raro de ver no Brasil. Milho doce pode ser consumido assim e fresco, como o milho jovem no Brasil, mas ele é sempre mais jovem e ele é bem mais doce, como o Lamo já diz. Bananas, nós aqui são as bananas da madeira, as bananas da madeira são, é uma ilha de Portugal, né? Mais para o sul, então as bananas ficam bem gostosas, sinceramente, elas são bem mais caras que as usuais, mas isso aqui vira e mexe quando está maduro, eles botam também a 50 cêntimos. As laranjas, as laranjas algarbianas, elas são muito doces, pessoal, muito doces, muito boas. É só ver, ó, quão laranja elas são. Geralmente em cidades grandes do Brasil você não pega boas laranjas, as laranjas são sempre bem, bem verdes. As laranjas algarbianas estão muito doces. A única coisa estranha é elas não têm semente, provavelmente algum tipo de hibridização, mas está super valendo a pena. Aqui eu fui no comércio, no Miozotes, é uma loja biológica, uma loja orgânica, né? De todo tipo de produto natural. Comprei tamas, mas aqui é uma variedade chamada Mazarte, ou Mazafarte, né? Que eu acho que vem da Nigéria, bem gostosa e bem diferente. Comprei também tâmaras, as degletes nor. As médiums, que a gente conhece do Brasil também, que é, na verdade, a variedade mais famosa mundial, né? É visto como a tâmara mais premium, digamos assim. Mas a deglete nor, essa aqui está fresca, né? Diferente deste comércio no Brasil, que é a que todo mundo conhece, que ela vem desidratada com xarope de glicose e conservante. Mas aqui é tão boa que não precisa nem xarope de glicose. Sinceramente, não seria nem porque joga. Provavelmente como uma forma de conservação. Outra coisa aqui que eu estou tirando vantagem são as amêndoas e as nozes na casca para evitar oxidação. Elas são bem baratas aqui. Eu estou pagando 4 euros no quilo nessa castanha que dá 20 e poucos reais. 4, 8, 12, 16. É 20 reais, menos de 20 reais. No final das contas, você não acha que no Brasil é assim tão barato. E elas são mais frescas, né? A variedade de amêndoa aqui é um pouco menos doce, que é a amêndoa da Califórnia, que é a que geralmente a gente consome através do mundo, né? Que é a mais disseminada. Aqui também uma outra coisa legal são os figos secos portugueses mesmo, sabe? Os figos daqui desidratados aqui, frescos, sem tipo de conservante, sem toda essa industrialização que os figos secos usualmente levam, que vem do Oriente Médio, né? Os figos muito bons. Consumir figos muito bons por aqui. Amoras desidratadas, que é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Bem legal. Elas são bem gostosas, bem boas para se usar em diferentes receitas. Aqui a gente tem bananas da terra, que é a banana pão aqui. a banana da terra é uma das minhas prediletas. Não precisa estar com medo, tá? Você vê a diferença de uma banana verde da terra, ela está bem dura, e essa daqui que está relativamente madura, ainda não está madura, por mais preta que esteja a casca, vocês fiquem assustados. Isso daqui ainda é uma banana verde, para mim, tá? Mas aqui ela é banana da terra, então ela é bem diferente. Então ela fica madura quando ela está dobrando, a casca ficou completamente preta, vocês podem ver um tutorial aqui no canal de como madurar suas bananas da terra, tá? Mais bananas aqui da terra, etc. O abacate, mesmo o que não é avocado aqui, ele fica com a casca preta, tá? Eu acho que é o chamado em inglês a variedade raça. É sinceramente as mais gostosas para mim. Ele é o mais cremoso e menos aquoso das variedades, né? Olha só como está bem madurinho, e dentro fica magnífico, né? E aqui por último, penúltimo, né? Um melão branco. É um melão muito doce que tem aqui. Sinceramente é melhor do que o pele de sapo. Virou meu melão predileto desde a última vez que eu vim, há quatro anos atrás. Primeira vez que eu vim palestrar da Alves Culinárias, e é fenomenal. E eu estou pagando 90 cêntimos de euro no quilo dele e ainda não está no auge do verão, porque eu sei que ele cai ainda mais. 90 cêntimos dá uns 4,50 reais do quilo. Então, às vezes, acaba sendo mais barato no Brasil o quilo dele. E aqui, meus grandes, grandes queridinhos, quem me conhece sabe que é talvez uma das minhas frutas prediletas, junto com o Kaki, Mamei Sapote, entre outras, que é o figo. O figo português é 10 mil vezes melhor do que o figo no Brasil. Eu não sei porquê. Não acho que seja variedade. Talvez seja variedade, mas talvez seja o sol, o tempo da árvore, o clima. Tem várias probabilidades, mas é magnífico o figo daqui. É, como a gente diz em inglês, one of a kind. Dizer exatamente, é só provando mesmo, ele é fenomenal. A gente tem algumas variedades de figos aqui. Eu já ouvi falar do braçajote, que talvez eu nunca tenha consumido, que é um figo mais preto. Esse que é o figo roxo, usualmente conhecido no mercado aqui e também em qualquer lugar. E tem o figo verde, que é um pouco mais raro, digamos assim, que é chamado de o figo pingo de mel. que é, na verdade, quando bem madurinho, é meu predileto. Parece pão, pão de mel, assim, sabe? Uma textura de aquelas massas de trigo com açúcar. É uma coisa indescritível, total, total, total. Olha como ele rasga e por dentro é meio dourado. Não sei, né? É de outro mundo. Então, essa aqui é a minha dica em relação a Portugal. Procurem mercadinhos pequenos como hortifrutis, coisas do gênero, né? Ao invés de ir para os supermercados grandes, supermercados grandes, a fruta sempre vem bem mais verde, bem mais cara. um hortifruti de uma menor cadeia do que uma maior cadeia. Por quê? Porque para nós, frugívoros, é muito mais interessante. Eles sempre estão dispostos a fazerem mais jogo, mais um preço bom nas frutas. Venderem frutas, às vezes, muito maduras ou alimentos muito maduros com um preço muito mais barato até mesmo do que eles conseguiram. Por exemplo, aqui, eu estava com duas caixas de damascos grandes, bem maiores que essa, eu já pedi tudo, mas eu tenho pago 30 centavos de euro nesses damascos mega maduros. E eles ainda, para melhorar a coisa, eles separam os mais maduros, botam a 30 centavos, ou seja, um quarto do valor original do damasco, um quinto. Então, eu não preciso nem ir separar os mais maduros, já chego em casa, já pronto, só lá vai consumir. Então, foi muito bom. Esses pêssegos também, os damascos aqui, eles são chamados de alperces, ou damascos, alperces, ou abricópolis, alguma coisa assim, são deliciosos, os que estão mais gostosos são bem molengas e vermelhos da casca. Para elucidar, mais ou menos, o que um frugívoro come um dia, é muita fruta, quantidade massiva de frutas e uma grande quantidade de vegetais no final do dia, às vezes com umas oleaginosas, um abacate, talvez algum outro alimento também de origem vegetal, como cogumelos, uma leguminosa, fresca, e por aí vai. Eu queria mostrar, mais ou menos, o que eu consumi em Portugal. Eu consumi outras variedades de frutas, outros alimentos também, mas isso aqui foi uma base, a quantidade de laranjas, melões, um pouco de melancia, picos, muito cogumelo, espinafre, umas tamaras e umas castanhas, te motivar a procurar supermercados pequenos, como hortifrutis, aqui por exemplo, indianos, chineses, são sempre, pelo que parece, os mercadinhos mais maduros, maior variedade e mais barato, que dá para sempre ter alguma forma de negociação direto com o dono ao invés de, sabe, supermercado, que você não tem nem como argumentar nada, é pagar aquele preço ou acabou. Os ficos, por exemplo, eu paguei em torno de 2 euros o quilo, alguns deles foram nos meus olhos, acabou sendo 4 euros e pouco, 4 euros e 20, mas 2 euros dá menos de 10 reais, entende? No Brasil, o quilo do figo deve sair 20, 30, talvez até mais, dependendo onde for, né? Então, é muito simples, muito prático, às vezes pode sair um pouco mais caro do que uma dieta vegana cozida com quase que exclusivamente grãos e leguminose, pode, mas não é por causa dos alimentos de origem vegetal, frutos e vegetais, mas sim porque os grãos e as leguminoses são subsidiados para engordar gado, então assim, não é nem um ato tão vegano se a gente for ver grãos e leguminose vindo da monocultura usual, e o quão mais de produtividade você vai ter por ser mais saudável, porque isso aqui é alimento vivo, tá respirando, tá estrague em pouco tempo, ao invés de cereais e leguminoses secos que podem durar um ano, é mais atraente, é mais gostoso, é mais fácil, você não precisa passar horas cozinhando, o alimento já vem pronto, então você economiza tempo para outros já fazê-los, para mais até trabalho e sinceramente, isso aqui é o correto, é o natural, é como a gente nasceu para consumir, alimento fresco direto da planta, sem queimar no fogo, sem sal, sem tempero, sem nada, o alimento já é o seu próprio tempero, ele já vem temperado direto da árvore, então, por mais que você ache qualquer coisa em relação a uma dieta frugívora, não tem como negar, as evidências clínicas, científicas, mostram que nós vivemos assim durante milhões de anos até o fogo, então, frutas e vegetais em Portugal, o que eu como em uma semana frugívora. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em Sacarema, sempre em janeiro e julho, no final do mês, uma imersão, cinco dias detox ao meu lado, aprendendo receitas, todo um detalhe possível, de uma aplicação de uma dieta mais saudável, como você muda, além disso, eu presto atendimento nutricional, tem sete livros já publicados, tem o curso culinário online, de transição para o veganismo, para uma dieta vegana saudável, tem muito material gratuito online, tem os documentários agora, já tem um que dentro de frutos e vai sair outros dois, o de jejum e de atletas, só não aprende com o divorismo quem não quer, você pode utilizar tudo o que eu desenvolvi ao longo desses 12 anos em prol de ajudar você a não cometer os mesmos erros e ter as mesmas dificuldades que eu tive há 13 anos atrás que eu não tinha nada de informação por aí. Então, muita, mas muita saúde frugal, frugivorismo e cura planetária. Se você quer ajudar o planeta, vamos começar a investir no nosso dinheiro em comida de verdade, comida que estraga, comida realmente vegana, que é assim que a gente vai auxiliar até mesmo o movimento vegano, porque comprando grãos e leguminoses secas do da da monocultura, no final das contas, é só prejudicial, porque a gente subsidia o fazendeiro a destruir florestas, engordar gado e não a soja e todos esses grãos baratos não estão sendo plantados para nós veganos fazermos uso deles ou para a população. Está sendo plantado porque tem gado para ser engordado e dinheiro para ser ganho pelos agro-roralistas. Muita, mas muita fruta. mude mude Legenda Adriana Zanotto